Foi dada a largada de A Fazendola, gata. Na verdade, já foi dada a largada faz um tempo. Eu estou trabalhando muito. Eu estou com uma intuição muito forte que essa edição vai ser Duca. Eu estou com uma intuição também que vai ser de milhões. Não é só por causa do elenco, porque o elenco conta essa história. O elenco, na minha opinião, são as grandes estrelas, são os peões e as pioas. Mas eu acho que a gente tem bons elencos. A gente sempre consegue, o Carelli consegue, juntar uma turma da pesada sempre. Difícil apontar uma fazenda que fala que esse elenco não estava bom. Difícil. Sempre eu acho que o elenco é divertido, coerente. É claro que o que vai acontecer dentro da fazenda, dentro da sede, a gente não tem controle. Pode ser que as pessoas te surpreendam ou te decepcionem lá dentro. Faz parte do game também. Porque a gente conhece os famosos pelas imagens e não exatamente pelo que eles são. Às vezes tem um personagem ali. E você descobre isso, às vezes, na sede. Isso não significa que é errado, que é ruim ou que não está certo. É assim. Às vezes, na nossa vida, a gente tem que criar um personagem de alguma forma para fazer sucesso, para o trabalho, para a sociedade. Dentro de casa, somos diferentes. Pode ser? E aí você se depara com figuras muito diferentes daquelas que você conhecia. Então, eu acho que, assim, de uma maneira geral, o elenco sempre é bom da fazenda. Sempre é muito bom. As surpresas acontecem, por isso que chama reality. Por isso que é uma novela da vida real. Tem mais do que acontecer mesmo. Acho que expulsão está dentro do esperado. A desistência está dentro do esperado. A treta está dentro do esperado. Eu acho... Mas eu estou sentindo que essa fazenda, por ser a 15, por trazer os clássicos de volta, por ter o galinho de novo e por sentir o ritmo das pessoas na rua. Assim, as pessoas me param na rua agora para falar, e aí, Gê? Está todo mundo ansioso para essa estreia, sabe? Eu estou curtindo. E parou de ser a casa de campo do Alphaville, a fazenda gourmetizada. Eu acho que volta com aquela cara de fazenda mesmo, entendeu? O layout de fazenda, a casa da fazenda, sabe? Exatamente. Porque daqui a pouco ia virar a casa de campo do Alphaville. É, estava indo para um lado. Estava indo para esse lado, né? É, faz parte também. A gente tenta mexer, mexer, mudar, mudar, mas tem coisas que não precisam mudar. Uma fazenda nunca muda. Você vai numa fazenda de alguém que você conhece, agora, e vai daqui a 10 anos, ela está lá igualzinha, porque a fazenda tem essa cara, essa característica, tem a coisa do rural, do simples, do raiz. Eu fico olhando para lá, a sede está muito bonita. Está linda. Ontem eu subi, nós não pudemos entrar, porque estava chovendo, não podia sofrer a sede. E aí, nós ficamos do lado de fora. Mas está lindíssimo. Deu para ver pelos espelhos? Vocês conseguiram ver pelos espelhos? Não, não, nada, nada. Não, está assim, está de um bom gosto, está muito bacana. E, ao mesmo tempo, está bem simples. Bem simples no sentido que eu falo de estar com cara de fazenda, está com cheiro de bolo de milho, sabe? Sei, gostoso. Está com essa pegada. Sei. A gente vai receber os nossos piões. Berrante, cara de berrante. Isso, tem lá uma cabeça de boi no meio da sala, sabe? Sei. Está com essa pegada. E a gente vai receber lindamente os nossos piões. Eu fui no quarto, deitei nas camas. Eu quero dizer que os colchões estão ótimos, deliciosos. Mas o trabalho vai ser grande, porque a cada ano que passa, eu acho que vai ficando mais difícil. Ah, fica mais fácil, porque a gente conhece as regras. Não, vai ficando mais difícil para a gente conseguir aprender com quem está chegando. Cada fazenda é uma fazenda. Ela não se repete, porque as histórias não se repetem, porque as pessoas são diferentes. Então, a gente tem pela frente um baita de um desafio.